Então, salve galera! Tamo na cena de novo! Mete o dedo aí, se inscreve no canal e bora trabalhar! Galera, o assunto do vídeo de hoje vai ser... Desempeno no eixo da Julieta! E hoje vamos mandar um alô pra... Soraya Oliveira Nussan! Diretamente da Itália! E fica por ti comentando nossos vídeos! Tamo junto! Tamo junto aí viu! Galera da Itália também tá colada por nós! Bora? Bora! Pronto galera! Tá aqui os eixos da Julieta, não é isso galera? É isso aí! A gente vai fazer o desempenho lateral! E desempenho lateral! Olha lá! Olha só como tá a curva ali ó! Olha lá! Olha aí! Esse aí! Esses dois aqui vai ser cambagem e desempenho lateral! E o dali vai ser só cambagem! Tá aqui já ó! O daqui vai ser cambagem! O eixo maciço né? O eixo maciço tá aqui! Agora a gente vai tá colocando ali ó! Pra tá fazendo o desempenho ali ó! Olha o empenho que tá ali ó! Nas duas pontas ali ó! Tá bem empenado aí! Agora vamos colocar ali! Pra gente tá fazendo o desempenho! É isso aí? Simbora! Aí galera! Travamento já feito aqui ó! Vendo as peças colocamos já aqui! A outra aqui na ponta do eixo! Tá travado aqui embaixo também! Agora a gente vai dar pressão aqui onde tá o empenho ó! Pra tirar esse empenho desse eixo aí! Galego tá ali no comando! Bora dar pressão no bicho! Vai vendo aí como ele vai voltando aí o empenho dele ó! Lembrando que é o empenho lateral! Tá Julieta! Depois eu vou mostrar a Julieta! Tá bem ali! Tá fazendo reforma! Aí a gente tá aqui desempenhando os eixos aqui! Ó como já voltou bastante ó! A gente vai dar um grau passando e depois solta ele e a gente vai fazer a medição! Pra ver se tá ok! Primeira pressão aí já dada! Agora a gente vai fazer a medição ali! E ver se tá ok! Pressão finalizada! Fazendo as medições agora! O outro já tá aqui esperando! Também pra subir na rampa aí na estante! Pronto galera! Desempenho lateral já foi feito! Tá retinho! Agora a gente tá dando pressão aqui na cambagem dele! Pra deixar a cambagem positiva aí também! Macaco tá subindo ali já! Vamos deixar a cambagem dele positiva também agora! Vai subir aqui no meio ali! Tá vendo ali? Olha lá! Demos pressão aí! Vamos deixar um tempinho aí! Depois tá medindo aí pra ver se tá positivo! Pronto galera! Aqui ó! Colocamos aqui na ponta! Porque no meio ali não tava dando pra ir direito! Aí colocamos na ponta aqui! Já demos pressão aqui desse lado! Vamos montar desse lado agora né galera! Montar desse lado aí tá dando pressão também no bicho aí! E segue o baile! Vambora! Pronto galera! Já viramos ali! Travamos! E segue na pressão aqui do outro lado agora ó! O macaco tá subindo ali! Dando pressão na ponta do eixo ali ó! Largamos a pressão ali agora! Vamos abaixar, colocar a régua e fazer a medição agora aí! Pronto galera! A cambagem também concluída aqui já né galera! Isso aí! Tudo certinho aqui ó! Desempenho no lateral também certinho! Vamos dar procedimento agora nos outros ali! A gente não vai deixar o outro lado! Vai filmar porque vai ser feita a mesma coisa né! É a mesma coisa! Então! Finalizado o desempenho aí! Pra vocês terem a noção mais ou menos como é que se faz aí! Entendeu? O barge e o desempenho lateral! Isso aí! Simbora? Bora! Bora!